Primeiramente, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje começando dia 30 de setembro de 2020 e agora são 7 horas da noite. Começou nossa aula de informática aplicada à administração para a turma de terceira ADMM do subsequente 2020.2 da Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros. Estamos começando nossa aula e lembrando, pessoal, para validar a chamada no CIEP é necessário que vocês coloquem aqui no comentário, no YouTube, o seu nome e sua turma. Lembrando que a chamada só vai ser validada entre as 7 horas da noite de hoje até as 10 horas da noite de hoje. Ok? Então, vamos começar a aula agora. Bom, pessoal, vamos continuar nossa aula que a gente estava falando sobre a internet. Começamos no slide, terminamos semana passada no slide 28 e iremos começar agora no slide 29. Então, no slide 29 está se falando do endereçamento de máquinas, que toda máquina usa o protocolo TCPIP. Aquele protocolo que foi criado desde os princípios da internet, que serve hoje como matriz, como base para o funcionamento. O TCP é o protocolo que verifica, é um dos protocolos que verifica a questão da qualidade, a questão do recebimento dos dados, pacote de dados transmitidos através do cabeamento. E o IP é o endereçamento, é o endereço para onde esse pacote de dados vai para a pessoa certa. Existem desvios, existem outros métodos, mas o protocolo TCPIP é um dos protocolos mais seguros e mais estáveis. E é bastante interessante a questão do endereçamento. Então, tudo na internet, hoje ele tem um endereço IP único, ele é exclusivo. Por exemplo, se eu tenho um site www.google.com, ele é um site registrado. E esse site é registrado, ali é o nome do domínio, www.google.com. É o endereçamento que a gente acessa. Porque se antigamente, bem antes, no início, não se tinha a questão do endereçamento, só tinha a questão do IP. Qual o IP do site e tal? Era 200.130.14.02. Esse era a forma que acessava a internet antigamente. Mas, com evolução, hoje não preciso nem colocar nem HTTP y 2 ponto numa変化, né? HTTP Y 2 ponto, barra, barra, que é o HyperTest Transfer Protocol e muito menos o www, que é o World Wide Web. Então, se extinguiu e hoje agora você diger, Google, já abre a Google. Google.com, já abre a Google. se botar Google, já abre a Google porque os navegadores eles estão conectados com os servidores de site, que você só precisa mencionar o nome, Carpina, aí vai aparecer vários sites que tem o nome Carpina, a prefeitura, pode ser uma secretaria, pode ser uma página de uma loja, pode ser qualquer coisa, porque está todo mundo integrante nessa estruturação da Ananome, por exemplo, a escola Etmerb, se eu colocar Etmerb, vai aparecer o canal da Etmerb no YouTube, vai aparecer a questão do site da Etmerb que ainda não está sendo adaptado vai aparecer a página do Facebook da Etmerb vai aparecer o nome da escola Etmerb no site da Secretaria de Educação você no navegador ele já tem essa facilidade o endereçamento tem duas representações, a primeira coisa é o nome como eu mencionei, o endereçamento nome e a questão do número todo nome, ele tem a numeração no protocolo de CPIP só que se a gente ditar o IP exclusivo do site a gente vai ser realmente direcionado a questão desse site mas, como eu falei anteriormente os navegadores já fazem todo esse trabalho não é necessário que a gente realmente o utilize de protocolos de endereçamento decorar vários números que são divididos nesses quatro quadrantes por exemplo, temos aqui victoria.upf.che.br que é a mesma coisa no endereçamento IP desse mesmo site para 200.17.166.1 esse é o endereçamento eu não vou entrar para um lado mais técnico porque a gente está voltado para um informático aplicado à administração não é um informático aplicado à rede mas é bom a gente entender o funcionamento desses métodos por exemplo você está com problema na internet você quer trocar a senha do Wi-Fi da sua casa você não precisa se você souber a senha do seu roteador você não precisa chamar o técnico de internet para poder fazer isso você vai entrar no IP do seu roteador e você vai na configurações Wi-Fi troca o nome do IP e troca a senha sem nenhum problema isso se você realmente souber o endereçamento do IP na maioria das vezes na maioria das vezes os roteadores eles saem de fábrica com padrão internacional que é o famoso o 92.168.0.1 se você digitar esse endereçamento IP você vai ser direcionado na maioria das vezes como eu falei para o roteador na qual você está conectado na internet e isso você entrando no roteador vai ter uma senha lá que na maioria das vezes é admin em cima admin com a senha embaixo porque é o padrão muitas pessoas não utilizam de questão de trocar a senha por questão de segurança por questão de acessibilidade mas o padrão é esse admin em cima admin embaixo depois de eu posso até gravar um vídeo um complementar eu estou devendo uma aula a vocês mas eu posso até fazer uma aula mostrando como se troca a senha do roteador padrão e tem muitos vídeos também pessoal no youtube na internet que ajuda as vezes quando tenho dificuldade eu vou na internet e tento realmente solucionar o meu problema que são muitos viu vamos lá para o próximo slide 30 ele faz a questão do endereçamento de pessoa a gente falou do famoso e-mail o e-mail foi criado não me recordo a data mas tem nesse slide mas o e-mail ele foi criado para o endereçamento eletrônico de pessoas é como se fosse uma residência você tem o CEP você tem o endereçamento de CEP você tem o nome da rua você tem o bairro você tem o número da casa você tem a cidade você tem o bairro você tem o país automaticamente com o endereçamento digital você é dirigido pelo seu nome ou o nome que você queira o arroba quando se tem um arroba no endereçamento de e-mail de e-mail é endereçamento eletrônico ele quer dizer que ele é um e-mail e tem também o servidor desse endereçamento muitas pessoas usam Hotmail Outlook Google que é o Gmail Yahoo acho que o Yahoo ainda existe mas ele já foi muito forte e as vezes ele tem a titulação se ele é comercial se ele é industrial se ele é educacional pronto o Gmail meu e-mail juliobruno com dois andes arroba gmail.com ele não tem nem endereçamento de país ele tem endereçamento internacional se eu fosse endereçamento de país brasileiro juliobruno com dois andes arroba gmail.com .br como tem muitos Hotmail como tem muitos Outlook com endereçamento de país mas para ser mais rápido para ser mais fácil para ser mais usual utiliza-se um endereçamento menor e outra coisa pessoal endereçamento de e-mail é extremamente importante estava se falando hoje estava escutando aqui na reportagem falando sobre o PIX PIX é um novo método de transferência monetária de valores que vai acontecer através da internet acredito que no dia 15 de outubro ele vai realmente dar início mas um dos endereçamentos PIX posso até fazer uma aula depois explicando o que é o PIX é você pode utilizar o e-mail você pode utilizar seu CPF você pode utilizar seu telefone o PIX vai ser tão legal mas imagine só vê o pensamento do que pode acontecer você tem um e-mail o e-mail é seu mas você não se lembra se é esse e-mail qual é a senha tem um e-mail pessoal é como se fosse um CPF para você você tem que estar acompanhando você tem que colocar no currículo e outra coisa não coloque e-mail por exemplo fulaninho o gatão não pode você vai botar o currículo lá olha o e-mail do cara fulaninho o gatão você não vai ser contratado simplesmente o endereçamento do e-mail você tem que ter um endereçamento de e-mail que corresponde ao seu nome por exemplo o meu faz tempo há anos eu consegui o endereçamento do meu nome julio bruno com dois anos tudo junto arroba gmail.com arroba hotmail.com arroba outlook.com.br então eu tenho o endereçamento dos meus e-mails baseado no meu nome mas muito cuidado na hora que você criar os seus e-mails ok então o parte do endereçamento aqui no slide 31 está falando sobre o servidor departamento instituição subdomínio e domínio temos aqui o exemplo pesquisa arroba química .cpd.mct.gov.br é um e-mail muito extenso é um e-mail utilizado por a universidade eu acredito que seja no Paraná eu não tenho certeza mas acredito que seja lá no Paraná não tenho certeza mas eu posso confirmar depois só que muitas pessoas só usam o que? o endereçamento se é tipo comercial se é industrial se é educacional e o endereçamento do país por exemplo .com.br .com que é comercial .br que é do país do Brasil ok vamos para o próximo slide 32 existe o subdomínio e o indomínio subdomínio temos aqui como eu falei .edu que é de educação .com .com comercial .gov governamental .mil que é militar .org que é organizacional e do terceiro setor e .net voltado para a internet eu acho que os mais utilizados hoje de forma popular são .com e .net o .net ele cresceu bastante mas ele estagnou mas pessoal esses são apenas alguns do que existe de endereçamento tem vários tem muitos tem vários que também não me vem na cabeça aí temos aqui o domínio dos países .k que é do Canadá .fr que é da França .de que é da Dinamarca .bo que é da Bolívia .uk que é da Inglaterra .jp que é do Japão .pt que é de Portugal e .br que é do Brasil as vezes para você acessar um site que é de Portugal imagina só eu quero acessar o Google de Portugal www.google.com.pt se eu botar .br ele vai baixar no servidor do Brasil mas eu quero acessar o servidor de Portugal então troca o .br .br para acessar da Inglaterra então são métodos para você acessar site mas automaticamente engraçado que os navegadores hoje eles fazem tudo eles fazem o endereçamento eles sabem realmente onde vocês estão acessando eles sabem realmente de qual navegador você está acessando de qual localidade pelo endereçamento IP até se seu computador tiver GPS ele faz o seu rastreamento geográfico e diz qual é o local que você está acessando por que? imagine só tem uma empresa que vende produtos para online pela internet aí eu quero fazer uma campanha uma ação para vender exclusivamente naquela região aí automaticamente o meu navegador sabe que naquela região que a empresa quer tem mais ou menos duas mil pessoas online constantemente então essa é a ação comercial que sua empresa na qual vocês serão gestores irão direcionar e isso o navegador vai dar um relatório e você vai pagar um percentual para ele para ele fazer a publicidade então é uma forma direcionada dos novos métodos de informática da tecnologia voltada para o comércio voltada para esse tipo de trabalho e é uma tendência mais ainda nesse período de pandemia que as vendas online cresceram bastante e vão crescer mais ainda esse ano é o ano das vendas online próximo ano talvez que aumente mais é previsto um grande fechamento nos Estados Unidos pessoal para vocês verem como é essa questão das vendas online Estados Unidos foram os promissores criadores do shopping centers lá nos Estados Unidos são chamados de malls os malls e lá nos Estados Unidos muitos shopping centers malls estão fechando porque as pessoas não estão saindo de casa para comprar um ambiente que é mais caro todo mundo sabe que comprar no shopping é bem mais caro a não ser em período de promoção para ser em período de liquidação inauguração ação comercial ou vice-versa mas pelo nosso conhecimento os shopping centers são mais caros então estão fechando lá porque é um país que tem mais segurança do que o Brasil é um país que tem mais conforto mais comodidade do clima então há uma grande mudança lá e fechamento de diversos shoppings centers na Europa acredito que ainda não no Brasil é o contrário estão se abrindo os shoppings centers em todos os lugares temos aqui o shopping Carpina temos o em Serra Talhada que abriu Garanhuns que é uma cidade maior do que Carpina maior, acho que um patamar muito maior do que algumas cidades próximas aqui ela não tem shopping mas está se preparando para ter um shopping por que? nosso país ainda não garante uma segurança de uma pessoa ter um conforto ter uma comodidade ter uma segurança de comprar algum produto na rua então o shoppings centers ele cria uma expectativa cria uma falsa segurança em relação ao mercado então é uma tendência ok? continuando vamos para o slide 33 vamos falar sobre internet intranet e extranet eu vou falar basicamente dos três é bastante interessante intranet são sistemas de informações corporativos internos baseados na tecnologia na internet por exemplo a intranet na verdade é uma internet interna intra intra dentro interna como assim professor? por exemplo eu trabalhei numa loja que a gente tinha uma intranet todas as filiais a matriz o CD que é o centro de distribuição o administrativo funcionava como se estivesse num sistema só só que um era em Carpina outro era em Caruaru um em Carpina Grande em Recife gravatar tinha em São Lourenço tinha em Goiana acho que eu disse que era mais uma cidade tinha em Surubim e funcionava o sistema como se estivesse utilizando-se de como se fosse um do lado do outro mas não era são cidades distantes são localidades distantes só que a gente utilizava um sistema para criar uma intranet o que é uma intranet? intranet na verdade é um sistema que somente dentro da empresa você vai acessar isso vai garantir segurança das informações qualidade dos dados velocidade a nossa intranet a gente utilizava-se da internet quando se utiliza-se a intranet através da internet ela é considerada extranet que você pode acessar também de casa mas no caso a gente só utilizava a internet só para trafegar a gente não conseguia acessar fora de casa não a gente só conseguia acessar dentro da empresa então é intranet se eu na minha casa conseguisse acessar o sistema que funciona na loja era extranet que a gente vai falar daqui a pouco voltando só um pouquinho aqui ela destina-se necessariamente para atender as informações internas de uma corporação e nossa empresa tinha umas 12 filiais 13, 14 eu não me recordo não tinha uns 20 pontos de acesso mas isso é extremamente importante para utilizar de uma segurança dos dados uma qualidade na conexão às vezes o vendedor estava fazendo pedido e demorava acesso ao servidor a gente tinha um computador que fazia dentro da loja que fazia essa conexão que era chamado ele era um Linux que utilizasse uma tecnologia que era esqueci até o nome depois me recordo o nome e vou mencionar isso para justamente criar uma qualidade porque pessoal imagina só a minha empresa eu tenho um milhão de reais a receber de dívida aí entra um hacker invade destrói o sistema e pede 100 mil reais para liberar os dados das um milhão de pessoas que estão me devendo e aí se perder esses dados quem são essas pessoas quanto ela está me devendo desde quando ela está me devendo o que ela comprou se você não tiver um backup um banco de dados para saber essa informação então pessoal você está perdido você perdeu um milhão aí às vezes você vai então vai ter que pagar esse resgate é o hacker pagar 100 mil reais é o hacker para liberar esses dados e se ele não libera esses dados o que garante que esse hacker vai liberar esses dados que na verdade é um hacker é um crack um hacker ele vai do sistema e mostra as vulnerabilidades do sistema já o crack ele vai do sistema vê as vulnerabilidades e implantam ações para destruir para corromper dados e algumas coisas então existe essa diferença entre hacker e cracker isso a gente vai ver depois ok então por que a intranet é tão popular porque ela une o hardware e o software de rede com baixo custo e é amplamente disponível você a gente tem um sistema que eu esqueci até o nome a gente contratou um rapaz até foi de Paraná que foi o Anderson para ele fazer as ligações no PFSense o nome do sistema que fazia nossa intranet funcionar perfeitamente era o PFSense que é uma tecnologia baseada em Linux que é um um se alguém se lembrar e comenta aí no comentário mas o Linux ele é um um software ok é um software mas ele é um 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 que se lembrar coloca aí no comentário eu não vou dizer não só vou dizer no final da aula se eu me lembrar então além disso muitas pessoas já sabem como utilizar o navegador internet que é o browser né e o correio eletrônico é acessar o site e acessar o e-mail deixa o carro de som passar aqui que eu continuo esses são os problemas e os gargalos de você gravar em casa mas a minha internet vai melhorar pronto passou então na questão da intranet é um investimento se você tiver um conhecimento básico em informática e com alguns vídeos e tutoriais no youtube talvez você realmente consiga fazer na sua residência sem nenhum problema e na sua loja do pequeno porto se tiver duas filiais você pode fazer sem nenhum problema e garantir a caixão de uma qualidade isso isso somente se sua loja realmente é ter interesse realmente que nem um sistema de intranet mas por isso que tem a nossa escola tem processos técnicos de rede de computadores que vão ajudar e vão facilitar fazer esse trabalho para vocês ok lembrando que você tem que comentar aqui o que o Linux é ele é um software mas o que? que tipo de software? a gente já viu isso na aula anterior ok e vamos lá para a extranet nada mais a extranet é uma internet segura e que foi aberta às pessoas de fora da empresa selecionada é a intranet que você acessa em casa através da internet tudo se passa através da internet a internet é a base a intranet é dentro da empresa a extranet é da empresa mas que pode ser acessado de fora da empresa então é como se fosse um 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 acesso remoto basicamente dito hoje as empresas estão utilizando muito a extranet porque as pessoas nesse período de pandemia começaram a trabalhar na sua casa quando a minha esposa ela trabalha acesso remoto pelo computador através do servidor da empresa através da extranet justamente por causa da questão dessa tecnologia que facilitou realmente não havia necessidade dela ir todo dia sair de lago do carro para trabalhar em paudalho fazendo o serviço que ela faz que ela poderia fazer em casa por isso que abriu precedentes para várias empresas realmente nessa pandemia sentir e ver realmente que acesso remoto home office realmente funciona e realmente funciona a segunda patroa dela a chefe a gestora ela informou que o rendimento das pessoas que trabalharam melhorou o faturamento do cartório foi o que segurou o cartório na qual ela trabalha durante esse período de pandemia e muitas empresas realmente estão adaptando por exemplo eu como professor estou dando minha aula remota de forma remota isso assegura realmente a continuidade a gente não está mensurando qualidade algumas pessoas realmente aprendem muito bem de forma online outras pessoas não eu às vezes eu começo começo depois começa a embananar tudo e eu disse não eu quero voltar para a sala dela o que eu gosto de ver é uma pessoa aprendendo quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá no youtube vejo alguém explicando e já vou fazendo e já fica mais fácil mas isso varia varia por tempo mas realmente aula presencial eu acho muito boa eu acho melhor que tem mas em períodos de pandemia na situação que a gente está a gente realmente precisa utilizar e meios virtuais e temos aqui um desse muito bom e graças a Deus está funcionando bem eu tive problema com algumas turmas em relação a questão da qualidade da minha internet que estava oscilando que estava caindo e durante uma reunião no Miri não estava funcionando bem no youtube eu estava fazendo ao vivo aula ao vivo lá no youtube também não estava funcionando bem resumindo a história cancelei com isso e agora estou gravando e o problema é que eu não consigo pegar ao vivo a questão do aprendizado de vocês mas assim eu estou achando que está legal mas vocês vão comentando aí direitinho pessoas vão melhorar desse jeito pessoas vão melhorar aquilo é isso que a gente tem que fazer uma aula realmente online mas uma aula realmente que seja voltada para a questão do aprendizado que seja voltada realmente para entender porque a gente não está atrás de nota não está atrás de diploma nem de certificado a gente está aqui para aprender ok o tipo de extranet estamos agora no slide 37 o extranet ele acessa a via internet é uma intranet com autenticação por senha e criptografia é muito perigoso você trabalhar em uma extranet porque se seu computador estiver invadido e ele dá acesso ao sistema da empresa através da intranet então é uma porta de entrada de nenhum hacker então tem que ter muito cuidado por isso que muitas empresas elas não fornecem para as pessoas trabalharem em casa para ter acesso total ao sistema da empresa porque é complicado só se quando eu trabalhava na empresa de varejo ela forneceu um computador seguro com antivírus pago tudo em direitinho todo criptografado acessava alguns sites somente para trabalhar para realmente separar a vida pessoal e a vida profissional se você trabalhar no seu computador de casa ele tem uma vulnerabilidade sua internet tem uma vulnerabilidade resumindo a história é uma porta aberta para os hackers e para os crackers às vezes o hacker invade e bota uma brincadeirinha ok mas o crack ele invade ele quer dinheiro e que nem aconteceu no trabalho da minha esposa há uns 2, 3 anos atrás quando saiu um tipo de vídeo chamado ransomware que ele invadiu o sistema do servidor bloqueou os dados do servidor e pediu uma recompensa em bitcoin que na época valia 19 mil reais um bitcoin e a empresa não pagou resumindo a história até hoje os dados estão bloqueados então realmente é algo sério é algo realmente complicado tirou o HD do servidor botou outro mas não se tinha um backup depois disso investiu na questão de segurança de dados a questão de antivírus porque isso é importante isso é muito importante teólogos dizem teorias dizem que quem criou os vírus foram os próprios antivírus não duvido não porque é uma sacada comercial muito boa ok internet a famosa internet eu vou eu vou parar aqui não deixa eu ver aqui para não ficar muito extenso de conteúdo bom deixa eu ver aqui vamos lá internet pronto eu vou pronto vou falar da internet tranquilo para falar certinho aí tem a questão do introdução à internet o que é a internet a história da internet a gente falou quem controla a internet a ligação à internet a equipação a equipamento disponível indispensável para o funcionamento da internet os protocolos do software TCP e IP o endereçamento da internet o domínio o domínio name servers que é o DNS e o serviço da internet então no slide 40 temos aqui uma foto de diversos pontos conectados entre si que criam a malha que é a internet global internet internacional aí como é que funciona a internet funciona a internet através de caminhamentos os países são ligados os continentes são ligados através da internet através de cabos de fibra óptica submarinos que fazem as conexões entre os países e a velocidade disso é em teraflops que é acima de giga por segundo é algo instantaneamente rápido porque o cabo de fibra óptica ele transmite a velocidade da internet através da luz a gente vai ver isso em alguns tipos de é importante principalmente para empresas por exemplo se sua empresa trabalha com o sistema de rádio que é um sistema antigo tem oscilações eletromagnéticas tem oscilações de tempo tem oscilações de tudo que imaginar e pode trabalhar o funcionamento da sua empresa por isso pessoal poucas empresas vocês vão ver aí no PI3 né investe nessa área de informática você investir num computador bom na máquina boa que trabalhe por você que ele ajude a trabalhar ele vai dar resultado se você tem uma máquina somente por ter que atrasa o seu trabalho que trava que bloqueia que prejudica você não vai render e isso atrapalha bastante eu tinha uma trabalhava no setor que eu trabalhava com planícias extremamente pesadas pesadíssimas e precisava realmente processar as informações dessa planilha e criar relatórios e dar informações para a diretoria porque eu trabalhava no setor de controladoria para a tomada de decisão e o computador que eu tinha não funcionava eu falei com o diretor de TI que eu precisava de uma máquina potente aí ele disponibilizou uma máquina i7 que é uma máquina com processador muito bom com 32 GB de memória RAM Windows 7 na época muito boa aí eu colocava a planilha nessa máquina acessava do meu computador dentro da empresa através da intranet aquela máquina que ficava dentro do servidor e eu conseguia trabalhar sem problema não travava eu acho que até hoje não trava mas é aquela história isso porque a empresa investiu em tecnologia para garantir uma qualidade de dados a quantidade de processamento de informações porque se você trabalhar numa máquina que puxa para baixo você vai ficar estressado o seu trabalho não vai render os prazos não vão dar tempo então você precisa de uma máquina que faça tudo ao mesmo tempo às vezes a empresa investiu 5 ou 6 mil reais no computador não ela investiu 5 ou 6 mil reais em eficiência de trabalho então é totalmente diferente mas às vezes ah professor eu estou começando uma lojinha agora só dá para comprar um computador dual core compre precisa de um computador compre mas depois vai fazendo um aprimoramento vai desenvolvendo vai trocando algumas peças para dar um melhor desempenho no seu computador e outra coisa sempre salve o backup sempre salve as informações importantes do computador porque a qualquer momento pode dar uma queda de energia pode acontecer pode queimar pode acontecer tudo e você perder os dados e você começar do zero num barco no meio do caminho é complicado então é necessário que você tenha esse armazenamento que é chamado backup ok continuando aqui no slide 41 temos aqui uma foto de conexões dos Estados Unidos como se fosse dos Estados Unidos temos aqui o Alasca e temos aqui acho que é Porto Rico não sei mas acredito que sim internet como vocês sabem é uma rede de computadores a escala mundial destinada a troca de informações a internet hoje hoje não há anos que mudou o mundo o que fazer na internet encontrar informações enviar e receber mensagem ouvir música ler livro conversar com outras pessoas fazer compra saldo bancário fazer download de softwares e passar horas navegando sem rumo sem sentido às vezes vou entrar no facebook vou para outro site vou para outro site vou no youtube vou não sei o que passar horas e a hora e você vai para deitar passou 4 horas que eu estou aqui na internet porque realmente às vezes passa muito rápido então é necessário que você principalmente na empresa esqueçam distrações foco se você trabalha como gestor de mídia trabalha na área de mídia da empresa um postagem de youtube de facebook de instagram que isso ajude em vendas e esse é o diferencial que a gente vai ver depois como utilizar-se a informática para a produtividade comercial a gente vai realmente ver que dá dinheiro e o mercado ainda principalmente aqui na nossa região mata norte a grécia eletrional a grécia meridional e temos ainda uma defasagem em qualidade de profissionais que trabalhem em redes sociais olha pessoal vocês vão ver a oportunidade aqui em Carpina acredito que tem em torno de 250 candidatos a vereadores muitos deles tem uma assessoria para ajudar na questão de campanha gestão de mídias sociais muitos deles não sabem nem o que é e essa é a campanha de 2020 que as redes sociais vão fazer a diferença somente na escolha na escolha de voto na escolha de um profissional qualificado mas tem gente que não sabe mexer não sabe trabalhar nas ferramentas não sabe trabalhar em páginas em fanpages vocês jovens tem uma facilidade muito grande realmente desenvolver essas habilidades mas tem gente realmente que não tem então é necessário que essa oportunidade vocês estivessem abraçando mas isso aí depois ele vai discutir na questão do mercado voltado para a internet então a internet que é igual a rede de computadores mundial de computadores é feita através de ligações telefônicas comuns que era o dial-up que hoje existe muito pouco linhas de comunicação privada que são os provedores a gente tem diversos provedores cada cidade tem tem uma gama de provedores pequenos, grandes tem a de satélite tem a de rádio que a de rádio faz anos que eu não vejo ninguém que tem acesso ainda através de internet de rádio ou dial-up que ainda existe bastante que agora mudou para a ADSL a dial-up não existe mais quer dizer existe mas também faz anos que eu também não vejo ninguém acessando a internet pela dial-up só pelo ADSL que isso a gente vai ver depois ok? esses nomes rádio fibra ótica que é a mais moderna e a mais rápida que tem disponibilidade no mercado e o de carpar par trançado na maioria das vezes é aquele fio azul com vários outros fios coloridinhos dentro que é o chamado cabo de par trançado ok? temos o URL que é na slide 45 que fala um pouco sobre o endereçamento que eu falei no início da aula http www.barrabarra www.uol.com.br hoje você não precisa digitar tudo isso para acessar o site se você entrar no navegador e colocar UOL ele vai abrir diretamente esse site no qual você está digitando BB que é do Banco do Brasil você botar BB automaticamente vai ser direcionado é engraçado pessoal é a UOL na internet você a partir de 3 você conseguir registrar um domínio UOL K Bar BB não não podia aí houve uma evolução para o IPv6 isso eu vou falar depois e com isso houve realmente a questão da necessidade de diminuir hoje o Bradesco ele tem Bra de Bradesco tem outro site Globo G1 eu acho que a Globo é G eu acho que a Globo somente é o G não sei eles compraram o direito desse domínio justamente para poder realmente difundir mais o nome e criar um agregar valor a marca é bastante interessante isso então vamos finalizar agora no slide 45 a gente vai entrar em noções de redes de computadores e internet a gente vai entrar um pouco mais técnico mas é interessante para a administração principalmente quando você trabalha na loja identificar quais são os problemas os gargalos que podem realmente acontecer nessas redes mundial de computadores então pessoal encerra a aula aqui agora no slide 45 começamos no slide só confirmar aqui no slide 29 estamos finalizando no slide 45 qualquer dúvida coloque aqui no comentário que eu vou responder assim que possível ok pessoal dependendo da minha internet se minha internet estiver boa eu posso acompanhar assistindo a aula com vocês diretamente ao vivo isso se somente se estiver boa se estiver ruim coloque os comentários que eu vou responder futuramente ok pessoal obrigado uma boa noite uma boa aula e até mais pessoal só relembrar aqui voltei justamente para relembrar vocês quem não colocou o comentário o nome coloque o nome aqui embaixo seu nome e sua turma aqui no comentário aqui no vídeo no youtube não no class no youtube ok qualquer dúvida comentário também pergunta dúvida aqui também no comentário também aqui no youtube obrigado bom estudo tchau tchau tchau